Minha trajetória Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei No quarto e tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez, eu não pude imaginar Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto Me tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no segredo Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Por algum Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só